de hipertexto. De modo de organizar, de modo da organização e acesso das informações características da web, é o hipertexto. O modo de organização e acesso de informação caracterizado da web é o hipertexto, operacionalizado através da linguagem de programação HTML. Na web, cada documento, seja de texto, imagem ou som, pode conter vínculos e links que devem e levem a outros documentos que, por sua vez, conduzam a mais outros e assim por diante. Essa estrutura hipertextual do usuário não tem compromisso de seguir uma ordem de começo, meio e fim, podendo traçar sua ordem particular, apegando através dos documentos interligados. A primeira referência à estrutura hipertextual foi feita pelo matemático físico americano em um texto de 1945 chamado Wise Way Made Think. Nesse texto, Bush menciona a artificialidade de métodos de organização de informação utilizado como a comunidade científica, baseado em uma ordem puramente hiper e hierárquica. Segundo o autor, deveria ser buscado um método inspirado de maneira como a mente funciona, ou seja, através de associações pulando de informação para pulando de informação a outra através de referências não lineares. Assim, Bush idealizou um aparelho chamado de Mermex, que continha o nome de quantidade de documentos de multimídia, texto, imagem e som, que permitiu ao usuário fazer conexões entre eles. À medida que utilizassem, assim, cada vez que um documento fosse acessado, deixariam também disponíveis em todos os outros que tivessem sido ligados a ele. O artigo de Bush foi a revolução no mundo científico da época, refocando aplicações eletrônicas nunca mais antes imaginadas e inspirando os cientistas das décadas depois a desenvolverem computadores pessoais e a web. De certa forma, a junção entre estes pode ser considerada uma materialização de Mermex. Embora tenha sido visto por Van Bush em 1945, o termo hipertexto foi cunhado em 1963 pelo americano Ted Nelson. Para referir à consulta de documentos de forma não linear, os sistemas informatizados de Nelson imaginou grande o sistema de informação que pudesse armazenar todos os documentos disponíveis, e servindo também para a produção de novos documentos e comentários sobre o que já existentes. Não havia redundâncias e nada seria apagado. Os dados poderiam ser acessados de forma não linear, através de links duplos e de volta, sempre atualizados. Cada usuário faria a própria rota de navegação dependendo da escura de links a serem consultados. Também não haveria problemas de direitos autorais, já que todas as citações seriam feitas remetendo-se diretamente ao original, envolvendo o caso necessário o pagamento de ROX. Aos autores desde então, Ted Nelson trabalha para o desenvolvimento de protótipos desse sistema. Embora tenha sido um dos grandes inspiradores, Ted Nelson considera que a Web era apenas uma sombra em seu conceito de hipertexto, já que esta não atende a maioria dos pressupostos que vimos acima. Não há gerenciamento de direitos autorais. As informações são estocadas redundantemente em links que são passíveis de falha, etc. No entanto, não há dúvida que a Web implementa ao menos parte do sistema de visualização por Nelson, formando hoje um imenso banco de dados, onde podemos encontrar ou publicar informações sobre todos os assuntos.